E vamos para mais um vídeo aqui, a Amanda não está para brincadeira, ela disse que vai ter volta, falou em vingança, vamos entender essa situação agora mesmo. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho. Conversando com as sisters, a Amanda falou sobre a possibilidade de ficar sozinha no programa e promete uma reação contra as pessoas que votaram nela. Eu não coloco ninguém que votou em mim no VIP. Ah, é amigo, não é amigo, me quis ver fora do programa, disse ela. Quando começa a ficar sozinha, você começa a se aproximar de outras pessoas. Você vai ficar sozinha aqui? Perguntou Larissa. E a Amanda respondeu, gente, eu não ligo e eu não coloco ninguém no VIP se eu ficar sozinha aqui. Ninguém vai para o VIP, além de mim. É pessoal, a Amanda está prometendo, isso me lembra uma outra edição aí do programa que aconteceu algo parecido. Depende, se você ficar sozinha e eles ficarem com você, você vai para o paredão sempre. Comentou Larissa. Se você ficar com uma de nós, lá eles vão ter que se votar também, disse a Bruna. Mas a Amanda parece que está decidida a jogar sozinha e ela quer revanche. Foi isso que ela falou e eu pergunto o que vocês estão achando dessa nova Amanda. Comentem aí. Obrigada. Obrigada.